Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D, aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e neste vídeo nós vamos aprender a modelar uma espada samurai, ou uma espada katana, utilizando o programa 3ds Max. Para essa videoaula nós vamos começar falando um pouco sobre a importância das referências e sobre o conhecimento do modelo que fará toda a diferença no resultado final do seu objeto 3D. Antes de começarmos esse vídeo eu já quero convidar você a participar do nosso canal, clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Se você já é inscrito no nosso canal, nós temos a deixar aqui só o nosso muito obrigado por fazer parte da nossa família da computação gráfica 3D. Começando esse vídeo eu quero falar primeiramente sobre a importância de se encontrar boas referências para a modelagem do seu objeto 3D. Se você simplesmente começar a modelar um objeto de cabeça, eu tenho certeza que em determinado momento a sua mente criativa vai começar a criar outros caminhos. Então você começa a criar ali algumas formas diferentes no seu modelo 3D e quando você assusta você não conseguiu finalizar o seu modelo, você não fez nem 50% dele e acaba que desiste do seu modelo 3D. Agora quando você tem um objetivo fixo fica muito mais fácil, você sabe que você tem que modelar um objeto específico e você vai criando ali formas de modelar aquele objeto 3D até o seu resultado final. Para isso nós precisamos de boas referências e é justamente o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a modelagem de uma espada samurai, então separei para vocês aqui algumas imagens, inclusive nós vamos começar com essa imagem principal aqui, que será a nossa imagem de referência. Nessa imagem eu consigo perceber o tamanho da espada, a proporção, consigo perceber algumas partes maiores como o cabo, a guarda e também a lâmina, porém eu não consigo perceber os detalhes dessa espada e é justamente nesse ponto que nós precisamos chegar quando nós queremos criar os detalhes do nosso modelo 3D. Se eu aproximar aqui a nossa imagem, observem que eu não consigo definir exatamente o que está modelado nessa parte, eu não sei qual seria a forma desse desenho, dessa parte da espada. E pensando nisso, nós temos que buscar mais imagens de referência, se possível com essa mesma espada. Aqui no Photoshop eu separei para vocês algumas imagens e nessas imagens nós vamos perceber perfeitamente qual é o desenho que está aqui acima da guarda, da espada e temos esse efeito aqui que seria mais ou menos ali um mosaico. Daniel, mas eu posso modelar outra coisa no lugar desse mosaico? Pode modelar, porém, geralmente esses desenhos eles têm uma história para passar sobre o modelo 3D. A pessoa que criou, que forjou essa espada, que modelou esses detalhes, ela contou uma história através de determinada peça. Por mais que não esteja visível, não esteja nítido, todos esses detalhes que aparecem, como ornamentos, como desenhos, como entalhes, eles passam uma história por trás daquele modelo, por trás daquele objeto 3D. E é justamente o ponto que eu quero chegar com vocês. É muito importante que, além de ter boas referências, você conheça a história do seu modelo 3D, você conheça a origem do seu modelo 3D. Conhecendo a origem, você vai ter mais afinidade com o seu modelo 3D e você vai conseguir perceber melhor os padrões, como cores, como proporções, como formas e assim por diante. Seria muito fácil eu criar uma espada katana simplesmente colocando um cabo de borracha, colocando ali uma lâmina toda torta, toda enviesada e pronto, falasse, ó, é uma katana. Você já pensou, por exemplo, por que o cabo da katana é tão grande? Por que tem essa guarda pequena? Por que a lâmina tem aquele vinco que a gente chama de mosca aqui no Brasil? Você já pensou em todos esses detalhes? Provavelmente não. Antes de começarmos esse vídeo, você simplesmente olhava para a espada como uma katana. Porém, agora eu vou te mostrar que os detalhes acabam fazendo a diferença. E quando você conhece a história por trás desse detalhe, tudo vai mudar para você. Aqui eu separei um site que mostra a anatomia da espada katana. Então, esse site aqui eu achei muito legal, que é um site chamado nitem.org.br, que é um site de cultura japonesa. E aqui nós temos essa página chamada katana.html. Aqui nessa página, vocês vão encontrar as nomenclaturas de cada parte da espada, a descrição, por que desse nome. É muito legal quando você passa a conhecer essa parte mais aprofundada do modelo 3D. E também aqui acima nós temos os nomes, apontando aqui a ponta da espada, por exemplo, chamada de kisaki, mais ou menos aqui a tradução. A lâmina da espada é chamada de rá. A parte do chanfro, que é chamada aqui no Brasil de mosca. Aqui eles chamam de hiri e assim por diante. Então, toda essa parte cultural envolvendo o modelo 3D, se você se aprofundar, principalmente nesse texto aqui e em outros textos que você vai encontrar na internet, você vai entender o porquê de cada um desses desenhos, cada um desses detalhes e por que eles existem nessa forma, nesse formato. É muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui abaixo, aqui no final dessa página, tem uma história aqui que eu vou deixar para vocês lerem. Voltando lá no 3ds Max, eu vou começar configurando as imagens de referências que nós já temos. E na próxima videoaula nós já vamos voltar com a modelagem 3D desse objeto. Então, abrimos para isso o programa 3ds Max, vou criar um plane na vista front, pressionando o botão CTRL para que o plane fique proporcional, tiro os segmentos desse plane, arrasto o plane para o fundo do nosso grid e arrasto a imagem de referência para cima desse plane. Simplesmente isso, a nossa imagem de referência já está adicionada aqui na viewport. Daniel, eu sou novato, eu cheguei agora, eu não sei nada de 3ds Max, então não sei tudo isso que você fez. Como que eu faço? Aqui abaixo na descrição tem um link chamado de introdução ao programa 3ds Max. Nessa aula nós ensinamos tudo para você ter essa introdução ao programa, para que você crie seus primeiros modelos, para que você edite, para que você movimente e assim por diante. Então, tudo está aqui na descrição desse link chamado de introdução ao programa 3ds Max. Além dessa videoaula, nós também temos os cursos lá no nosso site, nós temos um curso completo do 3ds Max, que é um curso chamado curso essencial de 3ds Max. Esse curso, nessa semana, hoje, essa semana de agosto, final de agosto, ele está em promoção, então aproveita antes que acabe, vai lá no nosso site, dê uma conferida. O primeiro módulo é gratuito, se você quiser assistir o primeiro módulo inteiramente grátis, é só você ler lá a lista e já tem um link para você acessar esse primeiro módulo e assistir as primeiras videoaulas, e assim você já terá uma introdução ao programa. Bom, configuramos aqui a nossa primeira referência, mas agora eu preciso de mais referências, porque eu pretendo começar a modelagem aqui da ponta dessa lâmina, depois nós vamos modelar todo o dorso, depois a guarda, depois o cabo e finalmente a coronha. Vamos modelar essas peças nessa ordem. Então, eu preciso aqui de algumas referências mais específicas. Eu vou começar copiando esse plane aqui para o lado, e vamos arrastar mais uma imagem de referência para cima desse plane, que seria a ponta dessa espada. Então, aqui nós vamos começar pela ponta, nada melhor do que separar essa ponta dessa lâmina que eu printei lá naquele site que eu mostrei para vocês há pouco. Com isso, finalizamos essa videoaula, espero que você tenha compreendido aqui todas as explicações. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para que nós possamos responder melhor a sua dúvida. No mais, eu deixo um grande abraço a todos, e aguardo vocês na próxima videoaula, onde nós vamos aprender a fazer a modelagem dessa espada samurai no programa 3DS Max. Até a próxima, um forte abraço a todos e bons estudos!